Bem, vamos pagar mais caro pela luz e enquanto isso estamos assistindo um show de corrupção Brasil afora. Por isso, vamos voltar a falar, vamos falar, melhor dizendo, agora ao vivo com a Lívia de Oliveira, que está na sede do GAECO aqui de Londrina, porque aqui presos estão chegando de ônibus para prestar depoimento. Boa tarde, Lívia. Olá, boa tarde, Diogo. Conforme nós mostramos no primeiro bloco, 31 presos acusados de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, que estão na penitenciária estadual de Londrina 2, essas pessoas que foram presas na Operação Publicano 2, deflagrada no dia 10 de junho. 31 deles foram trazidos aqui para a sede do GAECO, onde eu estou nesse momento falando ao vivo. Eles já prestaram depoimentos, mas na verdade ficaram calados. Eles foram ouvidos aí, o inquérito foi feito pela formalidade, mas nenhum deles quis falar nada e foram orientados assim pelos advogados, que alegam não ter tido acesso a dados aí ao conteúdo deste inquérito, ao conteúdo das investigações, mais especificamente sobre o conteúdo das delações premiadas. 13 detentos não vieram agora nessa parte da manhã, 13 dos 47 que estão na PEL 2, e isso porque eles sim pretendem falar alguma coisa. Isso não significa que eles venham a fazer uma delação premiada. E quem explica melhor para a gente é o delegado Alan Flore, que está aqui ao meu lado. Delegado, se eles não vêm fazer uma delação, o que é que eles podem falar aí nesse depoimento? Algo em defesa deles? Bom, nós dividimos os trabalhos a serem realizados até sexta-feira, que é o prazo que eu tenho para concluir o inquérito policial, da seguinte forma. Primeiro, nós trouxemos aqui aqueles que se manifestaram previamente através dos seus defensores, no sentido de permanecerem em silêncio e serem somente qualificados e progressados. Trouxemos então hoje 31 pessoas. Pretendemos trazer outros, mas temos aí a necessidade de uma disponibilidade de escolta, o que provavelmente ocorrerá agora à tarde. Os demais se manifestaram no sentido de apresentar alguma versão. Então, como é um ato mais demorado, nós organizamos os trabalhos dessa forma, até para otimizar os nossos recursos. Esses que apresentarão as suas versões poderão apresentar as informações que melhor sejam em sua conveniência. E nós vamos aferir qual é a utilidade dessas versões a serem apresentadas, de acordo com aquele conjunto probatório que já foi formado nos autos. Muita coisa foi coletada ao longo da investigação. Essa fase, ela decorre do Publicano 1, ou seja, uma investigação que já tramitou, já coletou farto material probatório. E agora nós temos por objetivo coletar o maior número de provas no sentido de dirimir todos os fatos que são objeto de investigação. Então, além dos 13 que estão presos na PEL 2, hoje à tarde ainda devem vir dois advogados que estão no corpo de bombeiros e o Luiz Abi Anton 1, que está na Penitenciária Estadual de Londrina 1. Vocês esperam que o Luiz Abi se pronuncie ou ele também deve ficar calado? Como é que os advogados dele se manifestaram? Nós vamos aguardar o momento oportuno, mas ao que tudo indica, como o investigado Luiz Abi está na Penitenciária Estadual de Londrina 1, ele será encaminhado aqui para a sede do GAECO na parte da tarde e aí ele poderá fazer uso do seu direito de apresentar a versão ou então se manifestar no sentido de permanecer em silêncio. Vamos aguardar o momento oportuno para ver qual será a opção do investigado. Os demais investigados estão em outras unidades e aí por uma questão de logística nós estamos organizando os trabalhos para que esses trabalhos possam ser realizados da melhor forma possível até sexta-feira, como eu disse, que é o prazo que nós temos para concluir a investigação. E após a conclusão do inquérito, quais são os próximos passos? Uma vez finalizado o inquérito policial, é encaminhado à Justiça para que o Ministério Público possa então oferecer a denúncia. Com o oferecimento da denúncia e o consequente recebimento dessa denúncia pelo juízo criminal, aí se inaugura a ação penal respectiva e aí se abre a oportunidade da instrução criminal no bojo do processo. E com a finalização do inquérito, com o oferecimento da denúncia, os advogados terão mais facilidade para acessar esse conteúdo das investigações, que é o que eles estão reclamando? Bom, todos os documentos que fazem parte do inquérito policial estão à disposição dos defensores, até porque é uma prerrogativa do defensor ter acesso a tudo aquilo que está documentado nos autos de inquérito. E até o presente momento nós não temos aqui qualquer tipo de reclamação nesse sentido. Se existe uma reclamação em razão de acesso a informações junto ao juízo de direito, eu desconheço também. Mas, como eu disse, aqui no GAECO nós estamos tentando atender, na medida do possível, tudo aquilo que é postulado por parte dos defensores. Ok, muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.